o tiro é um poder aí fala irmão como é que tá beleza e você sabe por que que ele o meu trocou aqui de lado sem eu ter trocado ele troca sozinho trocou sozinho e saiu voltou sozinho no caso saiu e voltou saiu e voltou mas voltou na outra equipe agora acho que eu tô na vermelha aqui não entendi porque o outro lado tava cheio a entendi a saquei eu não sabia e ao outro lado tá cheio lá e aí quando você retorna retorna para outra equipe a volta para outra equipe achou tô aprendendo aqui também tô pegando toma matei eu aprendendo tô tô aprendendo devagarinho tô não faz muito tempo que eu baixei o jogo o seu aqui é o fabinho é isso o meu amigo aqui beleza em qualquer dúvida só perguntar que a gente ajuda a brigado aí valeu em o outro veio e o convite a galera boa aí tá tem pessoal bacana aí eu tô pra gente aí tem tá que legal em a gente tem até grupo de zap a você tem até o grupo é em não é o engenheiro também tá aí que legal a gente boa aí é também achou e aqui legal tem uma caixinha de suplementos e se eu não consigo pegar alguma coisa aqui ó e aí e aí e aí e aí e aí e aí e não vejo mais ninguém também e aí 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 aqui eu tô gravando esse jogo aqui eu tô gravando esse jogo aqui essa parte aqui eu tô gravando tá gravando tô tô gravando tô gravando ele não vai voo não tô gravando gravando mesmo no PC mesmo Vocês costumam gravar também, João? Às vezes a gente faz uma livezinha Ah, sim De zoeira mesmo Ah, legal É um cheiro Um cheiro a mantinha aqui vocês montaram o grupo de WhatsApp só para esse jogo é e só para o jogo só a só para esse jogo achou é quando a gente quiser jogar só botar lá no grupo entrou para jogar só vem entendeu assim que legal se quisesse eu botar o telefone aí assim a mensagem para mim assim a depois eu vou vou colocar para a gente jogar bota lá no a mensagem que eu passo para o grupo para a E aí a barra me acertou alguém consegue pegar esses caras a gente ele tá onde ele tá na na moita lá tá bem atrás do grito é uma testes jefes que tá rodando valeu aqui irmão obrigada eu salvamento vamos ressuscitar aqui o amigo o show bem camuflada aí pô como é que eu não acertou ti eu tô pegando lá do moitinho aqui ah, tipo de lião matem na granada Ah, viajou de novo. Tem uma, tem um por aqui, ó. Ah, viajou de novo. Foi ruim mesmo. Não consegui acertar ali, vai. É difícil. Como é que eu uso o binóculo assim mesmo? Oi? Como é que eu uso esse binóculo aí? O binóculo, você vai apertar o analógico da direita. Aperta ele pra baixo. Aí aparece o binóculo. Apareceu? Tá ok, tá no Xbox ou tá no computador? Eu tô no computador. Ah, no computador não sei não. No computador também não. Não me achei aqui. Aperta o B. Aperta o B. Aperta o B. Aperta o B. Isso, B. B de binóculos. Aperta o B. Aperta o B. Aperta o B. Beleza. Defista o B. Um grito, um grito focado ali no barco, viu? Não vi. O que que motou foi? Se tá marcado ali? O Jefferson lá no glitch lá da arbusto. Eu já vi uma granada lá, mas não vai não. Tá achando, acabou o jogo. Aí lá. Morreu. Ah, agora sim. Pô, também não. Algum, não vou errar uma. Quer dizer, o meu primeiro tiro que eu acerto. Foi, foi o primeiro que eu acertei em alguém aqui. Não, 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 no jogo direto assim, né? Nessa partida aqui, o primeiro que eu acertei. E ando o jogo aqui, vamos ver pra que parou. E ando o jogo aqui, vamos ver pra que parou. Começando mais uma partida aqui, então, aí. Configurações. Ele demora esses minutos aqui mesmo, aqui, pra voltar? É, demora. Ah, demora. 20, 19. Agora sim. Agora acho que vai voltar. Ah, show. Voltou. Outro mapa agora. Agora é outro local? É, outro mapa. Ah, outro mapa. Pô, deixa eu ver se eu vou me achar aqui, né? Achar o pessoal aqui. Ah, tá aqui. Tchau, 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 tchau. eu vou deixar o meu número aqui no contato aqui tá e se você quiser adicionar aí no zap aí para quando for entrar dá um botou lá eu tenho o canal também se quiser também dá uma olhadinha Fabinho 3D também no YouTube assim que eu jogo também um pouquinho a gente faz uma brincadeira também vou botar o canalzinho aí mataram na explosão e cacete ela tá do lado do latão é o jefson isso jefson vai vocês fazem a live na no na Twitch no YouTube no Twitch tá na Twitch ok 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 quem é o cara não quer já né é lá E aí 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 O que é isso? O que é isso? Essa casa aqui não tem nada E aí pessoal, bom dia Olá, bom dia E aí Fabinho Bom dia Bom dia pessoal E aí, tudo beleza? Tudo beleza Vamos matar Vamos matar, vamos matar Vamos matar Só ferir Só e capacitar, você vai lá e reza Manda pro céu Manda pro céu Ou pra perna, depende É, depende do cara É, depende do cara O que é que é isso? Não 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 Minha bala de jujuba Correu não Olha o Jeffs lá, alguém dá um tiro nele lá Não 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ele tá Ele é ele? Ele matou Eu vou atar para a nuca Obrigado.